Nesta segunda-feira, mais uma sessão foi realizada aqui na Câmara Municipal de Santa Rita do Araguaia. A sessão foi rápida, com poucos assuntos em pauta, um projeto e algumas indicações. Nós conversamos com os vereadores e eles vão destacar para a gente agora as indicações apresentadas por cada um. Eu coloquei duas indicações na casa hoje, simplesmente foi um pedido que a gente traz para a casa as indicações e o prefeito toma a decisão dela. Então eu pedi para o prefeito hoje olhar com carinho sobre os salários dos servidores públicos do município. Para vocês terem ideia, o salário dos servidores do município teve um aumento em 2007. Então está muito defasado, os servidores não têm o plano de carreira. Então é pedido dos servidores para o prefeito olhar com carinho essa indicação e dar de merecido. Não estou te falando mal aqui quem tem os serviços gerais, é um serviço digno de todo mundo. Mas para você ver, um servidor público hoje administrativo, ele está ganhando até pior que um serviço gerais. O que adiantou o estudo dele formar e trazer a qualidade que ele tem hoje para estar fazendo isso? Então o que acontece? A prefeitura, quem leva a prefeitura hoje para frente são os servidores públicos. Sempre está ali atendendo as pessoas, bem atendido, com carinho as pessoas e não está sendo reconhecido os servidores públicos do nosso município. Outra indicação que eu coloquei na casa foi pedindo para o prefeito uma demarcação ali no Pátio Simarelli. Ali está deixando a desejar o direito de vir das pessoas. É muito caminhão, a gente sabe que o movimento naquele posto é muito grande, mas tem que deixar um local para estar saindo com a pessoa que está doente, o policial que ali no nosso pelotão fica naquela direção. Então eu peço para o prefeito fazer uma demarcação, ver o que a gente pode fazer ali para ter o direito de vir. As pessoas hoje me ligaram de manhã que não tinha como passar entre os caminhões, teve que sair pela avenida Araguaia. Então eu peço para o prefeito olhar com carinho essa indicação que a gente colocou na casa hoje.